Ela é da quebrada, ponte da maluca Dança com a pistola no bolso da bunda Curte a adrenalina, gosta da loucura E se pedir pra parar, os cria não para Vamos filha da puta, me leva as alturas É que é pra essa puta Tu gozou e eu gozei, mesmo assim nós continuamos Vamos filha da puta, me leva as alturas É que é pra essa puta E se pedir pra parar, os cria não para Nunca vamos filha da puta, me leva as alturas É que é pra essa puta E se pedir pra parar, o magrim não para Nunca vamos filha da puta, me leva as alturas Ela é da quebrada, ponte da maluca Dança com a pistola no bolso da bunda Curte a adrenalina, gosta da loucura E se pedir pra parar, os cria não para Nunca vamos filha da puta, me leva as alturas É que é pra essa puta Tu gozou e eu gozei, mesmo assim nós continuamos Vamos filha da puta, me leva as alturas Tudo gozou e eu gozei, mesmo assim nós continuamos E se pedir pra parar, os cria não para Nunca vamos filha da puta, me leva as alturas E se pedir pra parar, os cria não para Nunca vamos filha da puta, me leva as alturas Tudo gozou e eu gozei, mesmo assim nós continuamos Ah, tudo gozou e eu gozei, mesmo assim nós continuamos Obrigado.